Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Agradecimento, agradecimento especial à Prefeitura Municipal de Acupo, aos vereadores Nelson da Presca e Paulo do Rio de Janeiro, e à diretora do Colégio Estadual da Câmara, Maricela Portela, por ter usado apoio e força a seguir você! Alsagem, agrade enough o seu frate moço e ringe até chegar nas suas vitórias! Pra vocês, pra vocês, pra vocês! 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 Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL